E aí galera, coisa lindona, tem que show, aí tem mais tempo, essa é pra você ó Bom dia galerinha, e aí pessoal, frio hein, frio de manhã, o rio abaixou pra caramba Tamo aqui hoje, num ponto, do lado de lá, é aquela tranqueira onde eu fisguei assim com o Piapara, não tirei tá Nós viemos do lado de cá hoje, do lado de cá, do Rio é um lugar bem legal É um barranco meio alto pra se pescar, mas dá pra se virar Tamo aí trabalhando aí hoje, vamos ver o que vai dar de bom pra nós hoje hein O carazinho tá ali também, armando as cartucheiras Né cara, tá nervoso hein, tá uns dias que não sai nenhuma né carazinho Tá uns dias já Tamo meio chapateiro esses dias aí, vamos ver se vai sair alguma, beleza Acompanha nós pra mais um dia de aventura, Rio Mojiguassu, água limpa e frio Tenebro na água, caramujo, linguiça, que mais tem, massa e milho Marva Ah o carazinho trouxe um bichinho de laranja hoje, pra experimentar, beleza Acompanha nós mais um dia aí, tá frio hein, não vejo a hora que sai o sol Nossa galera, já deu uma socada no tenebro ali, vou falar pra você Perdi a puxada viu Amarrando a linha aqui ó, amarrando a linha ela já bateu ali, aí tá aqui de volta ó Vai, 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 vai pra cá Vai, vamos ver se ela vai levar Vestidinha sutil rapaz Mas é a pia para viu gente Bateu cedinho já no tenebro aqui, eita, 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 eita Olha, comiu metade do tenebro Tirepia para e não é mordidinha não, tirou pedação inteiro Isso é bom hein galera Isso é um bom resultado hein Vamos lá É galera, tá acendendo o fogo ali, bateu aqui de novo Bateu no milho hein Podia ter esperando um pouco mais viu carazinho Galera, parece que bate a hora que você não tá perto Tão acendendo um fogo, olha que tá um frio danado aqui Aí comi um grão só rapaz Podia ter deixado mais viu Esse milho é muito mole? Não O meu ele tá melhor hein Tá durão Tá bom o milho Podia ter deixado um pouco mais viu Deu uma desesperada Ô louco A carretilha tá meio doidona No milho de novo Bateu no milho de novo galera Deu uma batida no milho ali Não levou não Vamos deixar lá Vamos precipitar não Já precipitei uma vez Vamos esperar Bateu é água Tem alguém comendo tenebra aqui Galera precisamos fazer um fogo aqui atrás por causa do frio hein Aqui é um lugar gelado Aqui é um lugar gelado Gelado, gelado, gelado Tem uma batidinha que parou Batida só que não levou É um tipo de batida Ela dá uma batida e abandona Tornou bater galera Mas Tornou bater galera Só que não quis levar não Na verdade Tá muito frio né Hoje tá frio Tá difícil de estrear as Raft 9 hein Deu uma pancada chique no milho ali rapaz Espera Espera Não tem outra solução a não ser esperar Tá na mão E é boa Vamos ver se vai tirar Estreia da Raft 10 Tá vendo É grande Olha Eu vou pegar o passaguai Mamãe Mas eu acabo de fazer isso aqui Vai pegar as duas linhas aí agora Vai Ela vem pegar as duas linhas Vai Fica aí o que Fica aí o que Fica aí o que Fica a para grande hein galera Aí Vai tacar aqui Vai tacar caça mãe do céu, é um estrangue hein galera olha o carazinho na foto aí eu vou passar agora, fala a verdade e galera a estreia da Raft nova, aguenta o pau, vocês viram aí e aí galera, milho seco olha rapaz, o anzol não sai do... olha o gatinho aí que o carazinho por favor e aí galerinha ó, saiu a bonita hein, saiu a coisa linda aí Piapara, milho seco tá, e a Raft nova aí galera, no meio da gravação o cartão bugou, tive que tirar e colocar ele de volta olha aí, tá aí olha aí, coisa linda de Piapara, olha que colorido lindo ó ó, coisa linda de Piapara coisa linda, coisa linda vai pra vida né vamos soltar ela lá vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar soltar ali, galera tem um barro brabo aqui aí dá pra soltar ali vai embora vai embora não é pra você virar não vai embora vai embora é galerinha a estreia a estreia da Raft eu falei que eu ia forçar falei que eu ia forçar ela pra ver o que que aguenta o tranco e tá chique demais beleza é galera esse piaparão aí é uma homenagem pro meu amigo Leandro lá da rota da pesca Leandro que ajeitou as Raft pra nós aí ó chique e o teste foi hoje aí você viu o piaparão bonito longe pegou longe lá do outro lado praticamente falei eu vou arrastar porque se quebrar nós já vamos ver nada top demais beleza logo logo lugar novo hein loja nova lá loja nova bem estruturada vai ter um lugarzinho só pra vara de Piapara vai ser show valeu Leandro abraço aí pra ti menino vamos continuar de novo aqui agora vamos ver se vai sair mais hein deixa eu vir pra cá pra me arremessar porque pega no arbusto galera esse peixe aí também serviu agora aí pra fazer bastante gente perguntando a vara é a mesma vara não sei o que não vocês viram aí aguenta o repuxo hein eu já bandei bala pra ver mas aguenta mesmo ficou chique demais ficou chique demais eu acho que com o tempo essa parte branca vai dar uma amareladinha no sol mas é natural acontecer né mas chique demais parece que caiu no mato carazinho não lá você vai pegar todas as linhas pode enrolar será? oxe vai pegar todas as linhas foi muito pra baixo é você jogou muito pra baixo ela vai descer em cima das linhas você tem que jogar na ponta do mato lá alô galera é galera deu uma mexidinha né tá do meio agora mas tá brabo hein o peixe tá mexendo mais cedinho até sete e pouco sete e meia oito horas da manhã e depois dá uma parada geral 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 agora que deu uma batida aqui mas não continuou esse lugar tem bastante douradinho eu tentei pegar um lambari pra ver se escava pro dourado aí não pega um lambari não tem uma piavinha não tem nada de peixe pequeno nada, 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 nada incrível viu tem uns dourados pulando aí mas vamos ver se a hora que esquentar um pouco mais depois do almoço dá uma melhorada pra puxar alguma coisa bateu não continuou vamos esperar tá na hora de aquecer o rango hein vamos gravar olha que tá almoçando rapaz puxou agora galera olha que tá almoçando olha que tá almoçando tão servido aí é galera não sei se pra vocês e acima pra nós aqui mexe até dez horas no meio de dez horas depois agora é duas horas da tarde não mexeu mais talvez volte a mexer agora depois das três horas aí para fica desse jeito aqui parece uma piscina olha lá as douradinhas tentei pegar um peixe pequeno pra armar pra douradinha e vê lá nada 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 tem que esperar aí é horas e horas esperando o que que vai fazer bom acomodado nós estamos né cara claro 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 é isso aí uma hora ou outra bate bateu no tenebra ela adora pescar mas não tenta mas é o que solta aqui embaixo olha vai embora mais cedo não tá com medo daqui a pouco vai caindo não levou a filha da mãe tá ela tá aqui olha vai minha filha vai minha filha anima ela largou aqui também tá desanimada olha 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 aqui tá vendo? as vezes é minha linha hein será? é eu não entendo mais nada se descer eu boto foi foi tá comendo pegou olha aqui oi certeza que tá na minha linha oi oi que o que? ah não pensei que você pegou eu pensei que você tinha pegado tá comendo ainda a minha linha tá na sua a sua tá na minha a minha tá na sua não vou bater não quer descer? A minha alegria demorou pouco, pai. A minha alegria demorou pouco. Deve ser peixe pequeno, porque comeu, comeu, comeu e não descer, não tem como bater. Vou dar uma socada, não sei, peixe aí. Não enrosca não, já enroscou. Aqui enrolou devagar, galera, esqueceu. Ali é um barranco, pois assim, geralmente fica lá. Ele mexeu de novo. Ele é peixe pequeno. Olha lá, olha. Já para, hein galera. Já para que bateu aqui. Está arrumando outra varinha aqui. Ela bateu ali, olha. Bateu no milho. Que batidinha. Sutil. Frio. Bate, não continua. Frio é complicado, né? Se está no verão, galera, o jeito que bate desse jeito aí já dorme. Se a água está quente. Vamos ver se ela vai voltar, hein? Agora começou a mexer de novo. A tarde dá umas mexidas de novo. Vamos esperar. A água está na mão. Está na mão. É peixe pequeno. Ou não é? Não. É peixe bom. É peixe bom. Sai da outra linha aí, olha. É uma parinha pequena. Eu acho, né? Pegou outra linha, rapaz. Saiu mais uma criança, mas saiu, galera. Ah, assaltadeira. Traz ela aí, carazinho. Pera aí que eu vou aí por causa da linha. Pegou a outra linha lá. Saiu mais uma criança, mas saiu, galera. Pegou a outra linha. A boca dela, ó. O anzolzinho entra, não entra da tal maneira. Vou mostrar pra vocês aí. Não é grande Mas já é piapara Meio diferente, né? É uma fêmea Aí Meio rombudinha Saiu, hein? Tenebre Vamos lá soltar a menina Soltar ela Ó, enroscou tudo na linha ali, rapaz Vou jogar pra não pegar no barranco Olha lá, Naldão, ó Aí Caramba, demorou pra sair mais um, hein, galera Demorou Tem tempo ainda Vamos pescar um pouquinho mais Tá na mão Tá na mão E é boa Outra piapara, hein, galera Ah, venha Venha Não, não vai pra lá, não Olha Essa é maior que a outra Vai pegar a sua linha lá, cara Não tem problema Pode vir bem, por cima Cortar a fuga Não tem problema Você pode correr Pode correr, mas Peraí, peraí Pode correr, Matheus Você vê, você vê Olha Olha a prática Essa já é Saiu uma marcha, galera Essa já é marcha Galera Tenebrio Tenebrio de novo Mais uma vez Tenebrio Olha lá Mais uma vez Tenebrio Essa já é uma piapara macho Galera Vocês percebem que ela já é mais Mais comprida Calma Olha o queixinho Manda um beijinho pra galera É Três, hein Três Que maravilha Vai pra vida Vai pra vida Joga ela lá Peraí Vai Bora Não tô soltando aqui na beira Tem muito barro, galera A outra grande que eu peguei Soltei no Soltei lá no barro Aquela hora lá E não deu bom, não Ela comeu o barro, coitada Vamos continuar Quatro da tarde Continuar Galera Vamos encerrar o dia Encerrar o dia Foi Proveitoso, hein Proveitoso Bom Não puxou um monte de peixe Mas o que puxou Praticamente saiu Foi Dez Três piaparas Duas Média pequena E uma grande de manhã Galera Minas Tenebrio Minas Tenebrio Vocês tem que pegar Tenebrio Porque Tá puxando no Tenebrio Não é puxação de saco Não é propaganda Certo Certo que o cara é parceiro do canal Mas Tá funcionando É no Tenebrio Tenebrio A de manhã A de manhã que eu peguei no milho Mas o resto de puxada que deu Foi só no Tenebrio Só no Tenebrio Não mexe em outra coisa Beleza? Continua aí Seguindo o canal Um abraço pra vocês aí Obrigado E estamos aí Piaparas na água E nós Bater em cima delas Um abraço pra vocês Até mais Tchau Calazinho Tchau Até a próxima Se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto